Além disso, agora, já que eu fui pra essa área de marketing, né? Será que eu tô no Google? Será que eu tô no Google? Esses dias eu fui procurar um restaurante que eu gosto aqui em Floripa pra pegar um telefone e tá fazendo que o restaurante tava fechado? Eu pensei, meu Deus, não tenho certeza que tá aberto, eu sei que nesse horário o restaurante tá aberto. Enfim, cheguei no Instagram desse restaurante, liguei e atenderam e falei, ó, no Google tá dizendo que tá fechado. Por quê? Porque tá lá a informação, o restaurante provavelmente não foi o restaurante que colocou a informação, é o próprio usuário, porque o Google dá essa possibilidade quando a empresa não preenche, qualquer outra pessoa pode preencher e fica lá uma informação errada. Então, será que meu nome tá no Google? Será que eu tô com o telefone, com o horário de funcionamento no Google? Será que as minhas redes sociais estão ativas? Dani, não gosto de redes sociais. A gente tá falando aqui do quê? De salões que estão em uma situação ruim, de uma barbearia que tá numa situação ruim. Investir em marketing, na divulgação do seu ponto, é fundamental. Rede social hoje, né, gente? Não perdi meu tempo falando aqui, porque eu acho que todo mundo tem essa noção de que rede social é muito importante. Outra coisa, a gente fala muito de redes sociais, mas às vezes a gente não se divulga na própria região. Então, entra em contato com as empresas. Hoje eu tava almoçando com um amigo meu e ele falou, né, olha, por que vocês não entregam um convite pro cliente conhecer o salão de vocês? Um convite mesmo, impresso? E ele é de marketing, tá? Ah, mas impresso nos dias de hoje? Sim, impresso. Entregar um convite pra uma empresa que é sua vizinha, pra um prédio que fica na frente do seu salão. Você já imprimiu alguma coisa e já entregou? Já entregou algum presente? Porque eu sou contra dar desconto. Eu acho que baixar preço meio que fala que a gente tá desesperado. Às vezes é muito mais bonito dar um presente, dar uma escova, dar um tratamento, dar o teu melhor serviço. Eu tenho aprendido muito aqui nas redes sociais, né? Nas redes sociais... Desculpa, nesse ambiente online... Tem a plataforma online, a gente vende cursos online, eu faço lives pra promover a plataforma online, eu divulgo vídeos aqui no YouTube pra promover a plataforma online, pra trazer o aluno pra estudar comigo, pra estudar todas as áreas comigo. E quando eu estudo marketing pro online, os professores falam muito assim, olha, nas tuas lives, nos teus vídeos do YouTube, tu tens que oferecer o melhor. Ah, não vou divulgar o meu... Sei lá, não vou ensinar a pessoa a entender sobre despesas diretas e indiretas. Pô, e se isso for importante, é isso que eu tenho que ensinar gratuitamente. Então, eu percebo assim, olha, que eu preciso levar essa mentalidade do mostrar o quanto eu sou boa gratuitamente, também pro nosso comércio que não é online. Qual o serviço que tu é o melhor? Ah, Dani, pô, minha sobrancelha ninguém faz igual. Então, ofereça pra sua redondeza uma sobrancelha de cortesia. Tempo parado é tempo perecível. Se você tá sentado, tá parado, tá sem cliente, aquele tempo morreu. E a sobrancelha e o cabelo crescem, né? Daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, a pessoa precisa fazer a sobrancelha de novo. E se ela conheceu e gostou, aumenta as chances de ela voltar numa segunda vez. Então, será que você tem investido no marketing? Eu sei, gente. Eu sei, porque eu tenho salão também. Eu já comecei mais de um salão do zero. Eu sei que é difícil quando a gente entra naquela zona de desacreditar. Pensar assim, poxa, eu sei que hoje é terça-feira. Ai, eu não vou ter nenhum cliente, não vou ter nenhum movimento. E eu sei que vai baixando a nossa energia, a nossa capacidade de ação. Mas aí é brigar com você mesmo, criar uma série de ações, sair de casa já pensando. Vou entrar em contato com um vizinho, vou ver o meu Google, vou fazer vídeo pro meu Instagram. Vou investir o meu tempo, porque o meu tempo é perecível. Ainda em marketing, né? Se o seu problema é falda de movimento... Se o seu problema é falda de movimento... Se o seu problema é falda de movimento... ... ... E aí Obrigado.